Olá pessoal, aqui é o Gudu falando e esse daqui vai ser o terceiro e último vídeo provavelmente do desconto da TIM, meus créditos, 1 real por dia. Ontem eu tinha feito um vídeo que foi no dia 29 do 4, eu postei esse vídeo aqui de madrugada, dia 30 de abril, hoje ainda é dia 30 de abril e vocês podem ver o crédito aqui, eu tinha 8 e 46, certo? Eu liguei agora a pouco na TIM e eles me informaram que eu acabei gastando mais 1 real e infelizmente eu não gastei, no sistema deles conta que eu acessei a internet e etc e eles estariam cancelando e abrindo essa reclamação e a TIM vai me ligar, sendo que eles nunca ligam no horário que eu peço para ligar, certo? Aqui vocês podem verificar, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu mostrar aqui a parte que eu estava falando, aqui ó, eles descontaram, meu saldo está, ontem estava 8 e 46, certo? Hoje, vou mostrar aqui para vocês na tela, deixa eu trocar aqui e alternar entre telas, está assim ó, 7 reais e 47 centavos, certo? Esse é pelo aplicativo de saldo da TIM, aí quando eu vou em detalhamento de consumo, até agora a pouco, dia 29, tem 1 real de desconto, vocês conseguem ver a data aqui embaixo? Dia 28, dia 29, certo? Descontado 1 real, no dia 29, não tem nada daqui do dia 30, certo? Outra coisa também, para comprovar isso, para não dizer que eu estou louco, eles estão mandando um monte de protocolo, um monte de protocolo, cara Aí falaram, ah é porque você acessa o TIM, toda vez que você acessa o meu TIM, abre esse protocolo Eu achei isso bem coincidência, mas fazer o que? Não vou mais usar o negócio, eu vou ficar usando e, porra, toda hora que eu abrir o meu TIM para consultar alguma coisa, os caras me mandam assim Fazer o que, né? Aí eu vou lá no asterisco, é, né, 222, quadrado, e olha aqui o meu saldo, né? 7 e 46, quanto que eu tinha ontem? 8, 8 e 46, cara Ou seja, eu não usei o pacote de dados, estava tudo, é, está tudo ali na verdade sem usar, certo? Não usei hoje, usei só o Wi-Fi, né, vou mostrar para vocês aqui, ó, o pacote de dados sempre vai estar sem desabilitado Não sei se vocês conseguem enxergar aí, ó, dados do pacote celular Cara, está sempre desabilitado essa porra E esses filhos da puta da TIM ficam me descontando Outra maneira é o Asus Mobile, né, Manager Eu clico aqui em uso do pacote, tá? Ó, clico aqui em uso do pacote, hoje Quantos que foi gasto? Nada Ou seja, não tive nada usado na data de hoje, certo? Eu usei aquele, né, para fazer o vídeo lá De madrugada, nem sei se foi de madrugada Mas aqui está dizendo que eu gastei o mesmo do último vídeo, ó Estão vendo aqui, ó? Esse daqui é o histórico do celular, ó Estão vendo? Esse é o histórico do celular Porém, né, disse que eu gastei hoje, mas ó, usadas A não ser que eles compiliram, né, porque eu estava fazendo vídeo mais ou menos perto das 23 horas Eu não vou lembrar Mas aqui, ó, 0 bytes Ou seja, eu não gastei nada hoje E por que que esses malditos, né, simplesmente acabaram descontando É... os meus créditos Certo? Isso é muito complicado A não ser se depois da meia-noite zerou Mas, cara, eu confio nessa parte aqui Usado 0 bytes em hoje, né? Como eu posso mostrar para vocês aqui É... no vídeo que eu fiz ontem Vamos mostrar aqui meu vídeo que eu fiz ontem, ó Ontem eu tinha 8.46 Aqui estou eu, ó Olha aqui, ó, ontem, tá? Mostrando aqui Que o meu aplicativo não está maluco, né? Que ele detecta, ó Esse daqui é o meu aplicativo Não sei se vocês vão estar conseguindo ver bem aí na tela Tá vendo aqui, ó Ó Hoje, 382 Meu aplicativo... isso foi ontem Com o meu aplicativo ontem Certo? E agora, nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês Tá assim, ó E eu não zero, cara Eu não limpo, não mexo, não faço nada Dá para ver até que a parte do este mês ali, ó Tem até uma alteração Ou não, ó 19,44 19,64 esse mês Ou seja, até esse negócio do este mês teve um aumento Então, realmente, cara Eu não sei por que a TIM está fazendo isso Não faço a mínima ideia O meu aplicativo mostra o que foi gastado aqui Zero bytes E mostra os programas dos usos de APP Tá? Ó Vocês podem ver aqui, ó Zero bytes aqui, ó Estão vendo ali, ó Ó Né? Dia 30, zero bytes Aí tem uns aplicativos Que foram usados, né? Ultimamente, aí É óbvio, né? Não tem aqui a data Ó Geralmente ele fica um pingo Ele fica um negócio assim, ó Que nem o do Wi-Fi, ó Ele fica essas barrinhas, ó Estão vendo? Dia 30, ó Olha a diferença do Wi-Fi aqui, ó 179 megas E tem essas barrinhas que eu estou usando É... O Wi-Fi E agora eu vou clicar aqui, ó No celular Não tem nenhuma barra, cara E tem zero bytes Entendeu? Então a TIM tá muito louca Tá maluca Eles não vão repor esse crédito A menina me enganou de novo Vou ter que ligar lá Até pegar uma atendente Que faça a devolução Eu ligo lá Eles falam que o sistema Tá fora do ar Aí a primeira pergunta Que eu faço pra eles Né? Ainda não validou, ó Estão vendo aqui, ó Esse é o meu aplicativo TIM, ó Dia 29 Que eu acessei a internet ontem Pra gravar vídeo pra vocês, ó Às 23h41, povo Tá vendo aqui, ó Às 23h41 Aqui tem esse R$1 descontado Até aí eu concordo, cara Mas hoje eu não gastei, cara E o próprio... Essa própria porcaria aqui Tá dizendo que eu não gastei Validade não há, ó GPRS Eu nem sei que porra é essa Mas tá dizendo aqui A pacota de dados Então eu tô com R$1 a menos Válido até dia 24 de 8 de 2016 Eu não sei Por que que esses filhos da puta Da TIM fazem isso Eu sei que eu tô muito puto É... E é foda, entendeu? Toda requisição que eu faço No meu web TIM Né? Aparece a porra desse negócio aqui, ó Eu já falei pra eles cancelarem Mas eles não cancelam Só falaram Vão te ligar pra ver o que que tá acontecendo O defeito está do seu celular Porra nenhuma O cu deles O cu da TIM Então, assim Eu tenho duas alternativas Mudar Pra outra operadora O que eu vou ficar Meio... Né? Porque eu gostaria de continuar Na mesma Eu sou muito acomodado E não pôr mais crédito Certo? Pôr só pra manter o número A cada três meses Porque, cara Eu nem uso Ou Usufruir do 4G E fazer jus a esse gasto Então eu teria que ser obrigado A gastar E etc, etc, etc Principalmente na volta do trabalho Né? Mas fazer o que, cara? A TIM me obriga a gastar Meus próprios créditos Que eu tenho E quero gastar Um dia sim Um dia não Não vai dar certo Então é isso Espero que o vídeo Não tenha ficado muito grande É... Não confiem na TIM Eles continuam fazendo Essas palhaçadas Essas falcatruas É... Compartilhem o vídeo E mostrem que Cara, o cara não acessou O cara aprova Aí a TIM vai lá E fala assim Não, ele gastou sim Ele tá assim Etc, etc, etc É uma merda isso, cara Mas fazer o que? Infelizmente não tem o que fazer Né? Só... Sei lá Mudar de operadora Cancelar o plano Entendeu? E esse problema começou Depois que eu Tava com o chip 4G Não sei se eu mudar Pro meu chip antigo De 3G aqui Se vai fazer alguma diferença Não sei nem se tá desabilitado Se não está funcionando Eu posso tentar Se eu... Se eu lembrar Qual desses chips que é Pra falar bem a verdade Pra vocês Mas eu tenho ainda O 3G aqui guardadinho Vocês podem confirmar Aqui na minha mão Esse daqui é o 3G Tá vendo? Até no HL Ontem tava boa A conexão Ah, mas o 4G Cara, pra mim ali Que joga um joguinho É simples Não vai fazer muita diferença Então eu acredito Que talvez seja culpa Do 4G Um pouco Certo? Mas Continua aí galera Eu vou ver O que eu faço aqui Se ativa esse chip aqui Se não ativa Se vai bugar o número Ou alguma coisa assim Tá? Vou aqui abrir meu celular Não precisa tirar a bateria Eu só vou tirar o chip Vou ver que número Que ele pega aqui Eu acho que eu não consigo Nem ver meu próprio número Aqui No meu team Ou nas configurações Aqui Não consigo saber aqui Se é possível Tá vendo meu número Se eu tenho localização Segurança Contas Blá 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 É Bom, não sei cara Como ver É Essa parte aqui Deixa eu ver mais Infelizmente eu não sei Eu sou muito ruim Pra mexer nisso Tem aqui ó Redes de celulares Tipo de rede preferencial 4G Eu posso até desabilitar Deixar 2G e 3G Pra ver se Vai dar certo Se eles param De descontar um pouco Mas eu acho Que não vão parar Entendeu? Tem a APN aqui ó Seleciona operadora de rede Cara Tá muito ruim isso Eu vou tentar fazer Essa experiência aqui agora Voltar com o chip 3G Né? E vou ver se ele tá Com o mesmo número Porque eles jogam Outro número Pro outro chip Né? Alguma coisa assim O Zenfone é um pouco Chato de abrir Mas eu estou abrindo Já abri ele ó Como vocês podem ver ó Tá aqui Ó ele é internamente assim ó Vou tirar o próprio chip Aqui se eu conseguir Opa Bem fácil de remover Tá ali ó 4G Aí entra o chip antigo Ou eu desabilitar o 4G Nesse chip E foda-se Entendeu? Nossa o chip aqui Até é ruim de enfiar Aqui no buraco O problema é tirar depois né? Entrar ele entra fácil Mas ele tem umas ranhuras Aqui Eu não Eu meio que nem sei Qual desses aqui Cara seria o chip certo Vou tentar um aqui Vamos ver se dá certo Aí beleza Um que entrou mais fácil Foda-se eu não consegui Tirar ele depois Daí fodeu Vamos ver se ele Ó já troquei aqui ó Ele tá ali Tentando detectar ó Não sei se vocês vão Conseguir enxergar Aí ó Vamos ver se vai né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ai filha da puta É que eu tô com receio Mas qualquer coisa Bom coloquei ele Mas É que esse chip Foi feito Então ele não é Original Nem sei se tá funcionando Bom Se ele não detectar Cara Vou esperar E contar até 10 E já vou removendo aqui Porque eu acho que não funcionou Eu não vou desligar o celular Né? Vou tentar fazer a gambiarra Com o outro ali Tentar dar uma raspadinha E no outro Porque eu acho que ele não entrou Devido a A tá mal A mal cortado Eu cortei ele Tudo errado Na época Mas enfim Eu posso até testar no outro No meu outro celular Pra eu não perder o chip E não conseguir tirar ele Depois do celular Que as vezes acontece Né? Se coloca o chip Dentro do celular Não consegue tirar Que nem aconteceu aqui Porque o chip É um pouco ruim Mesmo Ué beleza Já consegui aqui Fiz uma gambiarra aqui Vamos ver se dá certo Porque esse chip aqui Praticamente tinha cortado errado Mas vamos lá Vamos tentar enfiar ele aqui Caralho mano Ele tá muito 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 grande Ué Que porcaria Isso hein Ah Entendi Tá É o leitor dele Cara Ele é muito Diferente do outro Verdade Ele é bem maior Então Não vai dar certo Mesmo que eu quisesse Eu não conseguiria Porque o chip Tá com uma diferença Muito grande Aqui Eu acho que realmente Ele foi Desabilitado Então esse outro Daqui não é Esse outro aqui Que eu tenho Nunca mexi nele É um chip gigantesco Também Então meio que fudeu Eu vou pegar O outro celular Que eu tenho Eu vou tentar Tirar a bateria Carregar E ver se faz Alguma coisa Com esse chip Gigante Ou com esse Com esse outro Aqui que eu tenho Vamos lá Vou tirar a bateria Aqui na loucura Rapidinho Mas daí não adianta Porque eu teria Que usar Dentro do Dentro do próprio Ó Aquele Aquele encaixaria Mas como ele não tem O jeito certo Eu vou testar Só esse outro aqui Que é o mais fino Que realmente deu certo A própria largura Para o tipo Do meu smartphone Ele não Ó o caralho A bateria caiu Sozinho Ele não funciona Tô ligando O outro celular Aqui ó Né Mas a ideia É só pra ver Se o número Estaria funcionando Que não tem o que fazer Cara O que eu posso fazer É deixar sem chip Que bosta Só pra ver Se tem o mesmo Número Porque ele não Validou No outro celular Então pode Estar Desabilitado No outro Se você quiser Parar de ver o vídeo Era aquilo que eu tinha Para reclamar no começo Foi depois Que eu coloquei Esse chip 4G Vamos ver Se ele detecta Alguma rede Aqui Nem que seja Lento Mas eu acho Que não Eu acho Que não vai rolar Esse outro aqui Realmente Que ele é muito maior Mas Mas que estranho Ele tem a mesma Largura Não Ele tem Ele teria Eu teria que dar uma Uma raspada a mais Na lateral Desse chip aqui Que ele tá muito 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 Largo E eu acho Que esse outro Que eu coloquei Ele realmente Não Não tem Vamos dar uma raspadinha Melhor aqui Né Porque esse daqui É 3G Ou É fazer isso Tirar a rede 4G E deixar Só 3G Disponível Mas Que nem eu falei Se eu não uso O pacote de dados É meio impossível Os caras estarem Descontando Mas vai que é Né Cara Esse chip Da tinha Todo bugado Essa porra Então Não consigo ter Uma resolução melhor A não ser Ficar fazendo Essas Essas Descobertas Porque a própria Empresa é um lixo Não funciona direito Ah e agora O chip antigo entrou Quero ver pra mim Tirar essa merda Aqui depois Ter que enfiar a agulha No cu do chip Vamos ver se ele detecta Pelo menos Ou se ele vai ficar Desabilitado Essa porra Ah ainda Tá desabilitado Ali Eu enfiei ele Mais um pouco Pra dentro Lá Ó Tá dando Rede Vamos ver É Acho que não Foi uma boa ideia Ele deu Que tá sem rede Pra esse chip Esse que eu coloquei Agora que era o meu chip Antigo 3G Eu acho que eles Desabilitam E aí ficou preso Meu celular Mas ele dá Sem rede Tá vendo lá O quarto do reloginho Aqui Tô dando Sem rede Mas eu vou tentar Fazer esse esquema Do Deixar ali O 3G 2G O problema agora É pra tirar Eu vou ter que pegar Alguma agulha Ou uma ponta De uma tesoura Alguma coisa Pontiagudo Pra Firmar No No chip E colocar aqui O chip 4G Ó Inserir o chip 4G Ele ainda não reconheceu Vou deixar aqui Pra vocês verem Ó Tá sem rede A não ser que eu tenha Que eu tenha que desligar O celular Etc Mas tá sem rede Ó A rede já estabilizou Tá vendo Bom O que eu vou fazer Aqui por enquanto De hoje pra amanhã É deixar aqui Na parte De mais Aqui ó Tem uma opção Aqui mais Aí tem uma parte Aqui Que ele diz Redes e celulares Na configuração Do meu smartphone Até aqui ó Configuração de redes e celulares Tipo de rede preferencial 2G 3G Bom Eu posso Simplesmente Pegar a rede preferencial Deixar 2G e 3G Que nem eu vou fazer Aqui agora Cadê Aqui ó E vou deixar assim Porque ó Homem de dados não tem Eu deixo tudo desligado Entendeu Ó Dados ativados E eu já tô tipo Meio louco Cara Então Fazer o que né Paciência Aí ó Redes disponíveis Escolher redes automaticamente Pesquisar redes Ó Registrado na rede Pesquisando redes Da Da Tinho Ó Através do 3G Né Ou ele também Vira Vira outra coisa Lá Eu não vou deixar aqui Pesquisar todas as redes Vou escolher rede automaticamente Preferencial Blá 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 Vai filha da puta Sai daí Selecione o operador de rede Então tipo Vou deixar automático mesmo Registrado na rede Não sei se esse registro Me fodeu E de novo Vou deixar aqui A parte do Localização Que meu celular tem Ativo Pra usar a rede Vai que é isso Que tá gastando Mas deixei desabilitado O 4G E vamos ver se Se fode tudo Vou testar aqui de novo Vamos consultar o saldo Aqui de novo 2, 2, 2 Quadrado Consultando a porra do saldo Ó lá 7,46 Então De novo Amanhã se descontarem No No 3G ali Agora eu deixei só 3G Pra usar Vamos ver né cara Tem que encontrar Onde é que tá Essa merda desse bug Certo Com meu chip 4G Bom é isso Eu tô praticamente Infelizmente Tô desistindo até Por apoio de outra De ninguém cara Ninguém apoia Ninguém fala Ó a Tim realmente É uma filha da puta Eu quero que venha Algum Alguma pessoa De dentro da Tim Que trabalhe na Tim Que veja esse vídeo cara E que esteja afim De ajudar os clientes Me informe Eu não vou revelar teu nome Só vou falar Ó posso Alterar sua voz Se você quiser Denunciar a Tim E falar Não realmente É Tim desconta É um problema do 4G É roaming É localização Que você deixa ativado A Tim é uma bosta Eles fazem falcatrua Etc Etc E etc Mas até segunda ordem É Desânimo total Vai acabar meus créditos Porque eu não uso E eu vou ter que dar um jeito De pegar isso daqui Sei lá Danos morais Ou Ir no Procon Vou mandar os protocolos Pra Anatel Investigar Eles não mandaram O protocolo último Que eu abri hoje Por SMS Então pau no cu deles E vou ter que reclamar Na Anatel cara Porque não sou Eu o único Que tá Fazendo isso Bom O vídeo ficou grande Foda-se também O importante Era o comecinho E é isso Desculpa o xingamento Eu tô muito Muito indignado Com a Tim Descontando meus créditos Um abraço Pra todo mundo E fui Tá bom Tchau Tchau Tchau.